Bruce Willis e Demi Moore formaram um dos casais mais midiáticos dos anos 90. Eles se conheceram quando Demi Moore tinha 25 anos e Bruce era 10 anos mais velho do que ela. Bruce Willis já era um ator famoso e rico e Demi uma atriz iniciante. Ela largou do então namorado Emily Stavis e a paixão do casal foi fulminante. Tanto que 4 meses depois de iniciarem o romance, os dois se casaram em Las Vegas. O casal foi morar em um rancho e juntos os dois tiveram 3 filhos. Segundo Demi Moore, Bruce Willis era muito ciumento e não queria que ela trabalhasse. Ela também já disse que suspeita que ele teve alguns casos extraconjugais e o álcool e as drogas também estiveram presente na vida das celebridades. Em 1998, o badalado casal se separou e dois anos depois assinaram o divórcio. Cada um seguiu sua vida, mas continuaram muito amigos. Em 2020, os dois passaram a quarentena do coronavírus juntos na mesma casa que a atual esposa de Bruce e todos os filhos. Em 2022, o astro de sucessos como Armageddon surpreendeu o público ao anunciar que estava se aposentando. Na época, a família anunciou que o ator tinha um quadro de afagia que não tem cura ou tratamento. Recentemente, a família do ator de 67 anos divulgou que Bruce Willis está em estado avançado de demência, não reconhece a própria mãe e está agressivo. Diante do estado do ator, Demur se mudou para a casa do ex-marido para ajudar no tratamento.